O misturador elétrico Mel 1200 da Menegote Construção é o equipamento ideal para quem busca misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer solução líquida, com ou sem a presença de sólidos. Ele pode ser usado nas mais diversas misturas, como por exemplo, argamassas, tintas, rejuntes, impermeabilizantes, gessos e outros. Conta com a potência de 1270 watts, design ergonômico, com alças emborrachadas e ajuste de velocidade, que pode variar de 0 a 650 rotações por minuto. Além disso, é um equipamento fundamental para quem utiliza máquinas de pintura Eyeless, pois as partículas da mistura ficam mais homogêneas, facilitando o funcionamento e evitando o entupimento do bico da Eyeless. Um equipamento essencial assim só poderia ser Menegote. Menegote Construção, tecnologia, inovação e desempenho.